Olá, eu aqui novamente e voltei para mostrar para vocês o meu pé de manjericão. Como que eu cultivo o pé de manjericão? No final do vídeo eu vou deixar para vocês ver quantas propriedades tem manjericão. Gente, é incrível! O seguinte, para você ter um manjericão sempre bonito, saudável, o pé tem que estar num lugar como esse assim. Eu deixo ele aqui, que esse lugar aqui pega só o solzinho da manhã. Ele é inimigo daquele sol, do meio do dia, aquele sol super forte. Ele morre em pouco tempo. E também ele gosta de água. Tem que ser aguado, arregado ele diariamente e deixar no lugar que ele pega ar. Não pode deixar no lugar fechado, abafado. E dentro de casa ele não se dá muito bem não. Eu já tentei, deixei ele na minha cozinha, mas não deu certo. Porque fica muito abafado e ele não se dá com o lugar muito abafado, muito sol. Ele tem que ter sol, mas é o sol da manhã, aquele solzinho mais fraco. Então, eu trouxe ele para cá e aqui ele está ótimo. Ficou lindo. Tem outro segredo também para o manjericão. Ele está sempre bonito, saudável. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Com o passar de tempo, ele vai soltar uma florzinha. Não sei se vocês estão dando para ver. Então, não é interessante deixar no pé as florzinhas. Ela tira toda a força da planta. A tesourinha e corta na última folhinha que soltou. Vou mostrar para vocês, pertinho. Estão vendo? Assim, ó. Aí vocês cortam essa florzinha. Sempre cortando na última folhinha. E aí E aí E aí E aí E aí No lugar que eu cortei, vai soltar novos galinhas e aí vai produzir mais e mais manjericão, certo? Então, seu vaso vai ficar totalmente cheio, vai ficar enorme, vai ficar lindo, maravilhoso. Então, aqui já eu terminei de cortar os galinhas com as florzinhas, né? Ficou excelente. O manjericão é uma plantinha delicada. Se você souber cuidar dela, cuidar dessa forma que eu expliquei, você vai ter uma planta por muito, muito tempo. Hum, que perfume que ela tem. Hum, que perfume que ela tem. Obrigada pela companhia. Obrigada pela atenção de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo com novas novidades. E aí E aí E aí E aí E aí